Momento de Poesia De Fernando Vasconcelos Lua Ó tu, musa airosa mutante, Ó lua esmerada e amante, Tu és motivo de inveja alfabética Entre alfa e ómega. Senti as estrelas, Brilhariam e cintilavam, Mas não seriam tão grandiosas. Lua que tu que inspiras os românticos, Assim espalhando magia Em paisagem fabulosa, Que sempre, assim, Lua e Sol, estrelas continuem, Estabelecendo esse equilíbrio constante, Amante. Fernando Vasconcelos A Lua Recitado Por Manuel Jorge Amante. O